A Rua, aqui é Selene de Ecate, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Aguadorada, terapeutolística, palestrante, oraculista, taróloga e hoje a gente vai falar um pouquinho na nossa vivência dos 30 dias com os dragões a respeito do relacionamento. Bem, para começar, dragões não tem obrigação nenhuma com a gente, eles são muito curiosos e também são bons amigos, então você pode até conquistá-los através da amizade, o que é muito bom, mas não é legal você tentar fazer isso tentando enganar um dragão, fingindo ser uma pessoa que você não é. Pensa o seguinte, a honestidade e a sinceridade são sempre as virtudes que vão te dar passe livre nessa e em qualquer magia, mas é importante a gente deixar claro que os dragões eles têm uma percepção sensacional e para você entrar em contato com eles, você precisa ser honrado, como a gente já falou, você precisa ter um coração puro e mostrar intenções claras, porque os dragões detestam pessoas falsas, pessoas tolas, pessoas egóicas, pessoas interesseiras que buscam a magia somente para benefício próprio, que não pensam nas outras pessoas, que não pensam na totalidade, pessoas que mentem, ou então aquelas pessoas que querem trabalhar com os dragões somente pelo status. Eles não vão trabalhar com pessoas assim, pessoas desse tipo, é muito difícil. Se você quer trabalhar com um dragão, você precisa entender que ele não vai ser seu escravo também, ele vai ser o seu mentor, vai ser seu companheiro na arte mágica e acima de tudo, seu amigo. E para você ter um amigo, você precisa ser amigo, se você quer receber amizade, você precisa mostrar que você tem merecimento para isso. Os dragões, eles prezam atos nobres e heróicos, prezam pessoas que defendem, os que precisam e que sabem ver além das aparências. Diz-se, existem muitos fatos, muitas situações que crianças costumam ver dragões com muita facilidade e esses podem ser confundidos pelos adultos com aquela história dos amiguinhos invisíveis. Quando a criança cresce, ela aprende, ela vai tendo aquela coisa, aquele ranço que a gente fala de que vê coisas errado, que tem que ter medo, vão começar a chamar a criança de esquisita na escola ou então vão levar a criança para a igreja para exorcizar. Então, acaba que fecha, né? Fecha essa visão. E os dragões, eles só ficam onde eles são bem-vindos. Dragões também nos acompanham através das encarnações. E é muito comum que o dragão que te acompanha hoje já tenha sido seu amigo em vidas passadas. A amizade de um dragão é valiosa. Tão valiosa quanto a amizade verdadeira. Por que é uma amizade verdadeira? Só que você é amigo de um ser que pode sentar em cima do inimigo seu, pode jogar fogo no inimigo seu. Então, você tem que saber como você vai lidar com essa amizade. Você não vai querer prejudicar seu dragão também, né? Os dragões, eles vão nos defender quando a gente está sofrendo injustiça. Mas eles sabem o que é injustiça. De repente, o seu conceito de injustiça pode ser diferente do que o do dragão. Por quê? Porque eles são sábios. A gente já falou nisso, sobre isso. Para finalizar, também é importante pontuar aqui que além de trazer sabedoria para a nossa vida, os dragões podem trazer boa sorte, podem trazer prosperidade e muita alegria e bom humor. Bem, que eu me despeço de vocês. Se você gostou, deixe o seu like, manda para os seus amigos. Convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Mitakuya Uyassin, eu honro todas as nossas relações. Ah, importante também, se você quer fazer a jornada xamânica com os dragões, deixe aqui o comentário, porque, como eu falei nos dois últimos vídeos anteriores, eu estou com vontade de fazer, como um sinal de gratidão, mais uma homenagem para os dragões, fazer uma jornada xamânica com o totem do dragão. Se você quer que eu faça, se você vai gostar, vai querer assistir, deixe aqui o seu comentário. Tá certo? Um grande arroa. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho